Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro, estou vestindo um jaleco branco, por dentro tenho uma blusa laranja. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciência, agora do sétimo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, para a gente é um prazer enorme ter vocês aí do outro lado, porque tudo aqui é preparado com muito carinho para vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui de novo com a gente. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre, eu sei que muitos de vocês já viram lá no primeiro slide, que eu sempre boto o tema da aula, mas quem não viu ainda, vamos descobrir agora qual é o assunto da aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre consumo consciente. E vocês aí do outro lado já sabem do que é que eu estou falando? Vocês sabem o que é consumo consciente? Quem sabe, pode escrever aqui no chat do vídeo, que eu vou voltar aqui para ver o que é que vocês escreveram. Então, se a gente colocar aí na internet, em qualquer outro lugar, vou buscar essa informação, a gente vai ver que consumo consciente também pode ser chamado de consumo sustentável, e ele nada mais é do que o hábito de consumir de forma mais responsável. Nesse caso, a gente vai consumir os produtos, levando em consideração os impactos ambientais que ele pode causar tanto na sua produção quanto no seu descarte, e também os impactos socioeconômicos que vão estar envolvidos nesse processo. Então, o impacto que isso vai ter no meio ambiente, na sociedade como um todo, e também na economia, o custo financeiro mesmo, na produção daquele produto, daquele material. E por que a gente deve praticar esse consumo consciente ou esse consumo sustentável? Vocês têm ideia aí do outro lado? Então, a gente precisa repensar, e cada vez isso é mais urgente que a gente repense essas nossas práticas, inclusive agora, no momento, está acontecendo uma conferência internacional lá sobre mudanças climáticas que estão muito relacionadas com essa prática do consumo consciente. Então, a gente está vendo aí nosso planeta passando por várias transformações, e a gente já está sentindo o resultado disso. Por exemplo, esse calor que faz na nossa cidade. Isso não é uma coisa natural. E a cada ano que passa, a gente sente que está ficando mais quente, cada vez mais quente. Essas chuvas que têm dado nos últimos dias, cheias de raios e trovões, tudo isso é reflexo de como a gente está tratando o nosso planeta. Então, já passou da hora da gente praticar esse consumo sustentável, e vamos entender por quê. Então, a gente precisa mudar esses nossos hábitos, porque a gente precisa ter responsabilidade socioambiental. E o que é essa responsabilidade socioambiental? É justamente o comprometimento que a gente precisa ter com as gerações futuras, sobre como é que a gente vai deixar esse planeta para eles, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos. Então, a gente tem a obrigação de garantir que as próximas gerações, elas tenham acesso aos mesmos recursos que a gente tem hoje. Que elas tenham água de boa qualidade, que elas tenham acesso aos alimentos, que elas tenham o meio ambiente do jeito que ele é, que eles tenham essa praia bonita quando a gente vai, os rios, as cachoeiras. Então, a gente tem esse compromisso. Mesmo que muita gente não enxergue desse jeito, que acha assim, ah, não, eu só vou aproveitar enquanto eu estiver aqui. Então, depois, quem vier depois, que se vire lá com o que vai encontrar. Mas não é assim, gente. Da mesma forma que as pessoas que vieram antes da gente tiveram esse compromisso, ou então não tiveram esse compromisso, a gente precisa mudar para que a gente garanta que as gerações que vão vir depois da gente, elas tenham isso. E também para garantir que os animais que vivem ali naquele ambiente, eles possam ter uma vida, ter uma qualidade de vida. Porque a gente não tem que pensar só na gente, nos seres humanos. A gente tem que pensar em todos os outros organismos que vivem nesse ambiente. E como é que esse consumo sustentável funciona na prática? Eu trouxe dois casos aqui para a gente analisar hoje. Vamos para o primeiro. Então, vou contar uma historinha aqui para vocês. Essa que vocês estão vendo aí tomando banho, bem tranquilamente, é o João. O João, ele teve um dia bem estressante. Ele deve ter tido um monte de problema lá no trabalho. Então, quando ele chegou em casa, ele só queria tomar um banho bem quentinho, e um banho relaxante. E dá aqueles banhos bem demorados, sabe? Quando a gente liga lá o chuveiro, esquece do mundo, fica cantando, fica ali se esfregando. Então, o João estava nesses dias. Agora, vamos parar para analisar esse exemplo do João. Nessa situação, será que esse homem aí, o João, ele está praticando um consumo sustentável? O que vocês acham? Ele teve um dia estressante. Está lá tomando banho dele quentinho, demorado, bem relaxante, para ele poder ficar tranquilo no final. O que é que vocês acham? Isso daí, ele está botando em prática essas lições sobre consumo sustentável? Vamos ver. Então, definitivamente, não. Por que isso? Então, gente, essa sensação que a gente tem quando a gente está tomando aquele banho bem quentinho, bem demorado, realmente, ela calma a gente, né? Tira aquele estresse. E a sensação é maravilhosa. Porém, enquanto a gente está ali se ensabuando, se esfregando, a gente está lá pensando em outras coisas, esquecendo do mundo, aquela água, ela está correndo ali. E aquela água está gerando um custo, tanto financeiro para o bolso dele, quanto um custo para o planeta. Isso daí é uma água potável, que é uma água que é cara, e a gente está gastando ela nesse processo sem necessidade. E só para vocês terem uma ideia, tem uma estimativa aí, de que a cada minuto que a gente está com o chuveiro ligado, a gente gasta entre 6 a 25 litros de água. Então, se ele está ali, vamos dizer que essa pessoa, que João está demorando 10 minutos aí nesse banho. E o chuveiro dele é um chuveiro mais potente. Então, a gente bota aí que ele está gastando 25 litros por minuto. Se ele está a 10 minutos com esse chuveiro ligado, ele está gastando 250 litros de água. Será que é mesmo necessário isso? Esse valor que eu estou mostrando aí para vocês, depende muito. Depende da pressão, se a gente abre o chuveiro todo, se a gente está deixando a pressão um pouco menor. E também depende do modelo do chuveiro. Tem chuveiros que são mais potentes. E sem falar que João ainda está usando chuveiro elétrico. Então, isso ele está gastando água. A água mesmo que está saindo, e ele está gastando água no processo de aquecer essa água. Então, é tudo muito complexo. Ele está tendo um gasto muito maior nesse caso daí. Então, João foi reprovado nesse quesito de consumo sustentável. Agora, vamos para o próximo caso. Essa daqui é a Lara, que vocês estão vendo aí sentada, bem de boa. Está ali com a sacolinha dela de compra e está com o sal lá na mão. A história da Lara é o seguinte. Lara, ela tem um sal lá que ela comprou há um ano, mais ou menos, e ele está em bom estado. Ele está funcionando corretamente, está cumprindo a função. Só que ela viu na televisão que aquela marca do telefone dela acabou de lançar um modelo mais novo, mais atualizado, mais moderno. Então, ela não perdeu tempo e já correu para a loja e foi garantir o celular novo dela. E agora, nesse caso aí da Lara, será que ela está praticando o consumo sustentável? O que é que vocês acham? Será que a Lara está fazendo tudo certinho? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E agora vamos ver a resposta. Então, assim como o João, definitivamente, a Lara também não está praticando o consumo sustentável. Mas por quê? Então, todo mundo quer ter um celular novinho, um celular mais moderno, mais atualizado. Então, a gente gosta dessas coisas. Mas se o nosso telefone só foi comprado há um ano e ele ainda está funcionando direito, será que a gente precisa mesmo comprar outro telefone? E aí? Então, quando a gente pratica o consumo sustentável, a gente tem que pensar nessas coisas. Será que eu preciso disso mesmo? Para a gente praticar um consumo sustentável, a gente só pode pensar em adquirir um outro produto quando aquele que a gente tem já não está mais funcionando, já não tem mais jeito. Então, se ele não tem mais jeito, a gente vai ter que adquirir um novo. Por quê? Porque nesse processo, para esse novo produto que a gente compra, ele teve um gasto de recursos da natureza. Para produzir aquele celular novo, teve um gasto. O celular antigo dela também teve gasto, o primeiro celular que ela estava. E também, o que vai acontecer com aquele celular que ela já tinha, se ele está em bom funcionamento? Ela vai deixar ela guardada, vai deixar parada, ele vai acabar parando de funcionar, ela vai vender, vai repassar para outra pessoa. Se ela pensa em vender, ela já está aí compensando, né? Compensando mais ou menos. Mas, quando a gente pratica esse consumo sustentável, a gente está economizando tanto do nosso bolso, né? Porque assim, o meu celular já está funcionando perfeitamente. Para que eu vou comprar outro? Só para gastar mais dinheiro? Eu posso pegar esse dinheiro e investir em outra coisa? Juntar para eu comprar uma coisa que eu quero muito depois? Juntar para fazer uma viagem? Para, sei lá, para eu fazer uma coisa que eu queira muito, né? Depois. Então, a gente pode economizar nesse sentido. E economiza também nos impactos ambientais que a gente vai estar gerando. Eu acho que depois desses dois exemplos, deu para a gente entender um pouquinho do que é esse consumo sustentável, né? Se a gente pesquisa na internet, a gente vai encontrar que tem algumas empresas, algumas organizações sociais, que elas dizem que existem 12 princípios do consumo sustentável. O primeiro princípio é planejar as nossas compras. Nunca comprar por impulso. Por quê? Quando a gente compra por impulso, a gente acaba adquirindo uma coisa, um produto que é muito mais caro. E, muitas vezes, a gente nem precisava daquilo. Tipo a Lara, o que a Lara fez aí? Ela já tinha um celular funcionando direito. Ela viu que a empresa lançou um celular novo, ela correu e foi lá e comprou. Mas será que ela tinha necessidade de comprar um outro celular? Então, é sempre legal a gente planejar as nossas compras. Até porque, planejando, a gente pode economizar dinheiro ali todos os meses, já que a gente sabe que a gente quer comprar uma coisa que é um pouco mais cara depois. E, quando a gente vai comprar, a gente já está com todo o dinheiro na mão e a gente ainda consegue desconto. Então, é uma boa estratégia. O segundo princípio é a gente avaliar os impactos daquele consumo nosso. Como assim? É a gente pensar. Ah, vou aqui no mercado. Sei lá, tem uma embalagem de um produto. Vou pensar no milho verde. Quero comprar um milho verde lá no mercado. Tem uma embalagem que ela é de plástico. Tem uma outra embalagem de milho verde que é uma... Uma daqueles coisinhas de vidro, sabe? Aquelas vasilhazinhas de vidro. E tem uma outra embalagem que é numa caixinha de papelão. Então, tenho três opções. Pensando no impacto que aquela embalagem vai ter quando eu descartar no ambiente, qual das três seria a mais sustentável? A de vidro, a de plástico ou a caixinha de papelão? Então, a de plástico definitivamente não é a mais sustentável. A gente já viu que o plástico demora muitos anos para ser decomposto. Se a gente pega de vidro, ela tem uma vantagem, que a gente pode reutilizar aquela embalagem, né? Então, por um tempo a gente pode reutilizar. Só que o problema está quando a gente for descartar. O vidro tem um tempo indeterminado para se decompor no ambiente. Então, não é uma coisa muito legal. Agora, se a gente opta por aquela caixinha de papelão, aquela caixinha de papelão vai demorar menos tempo na natureza. Em média, entre três e seis meses para se decompor. Então, dentre essas três opções, a mais sustentável seria optar pela caixinha de papelão. Então, quando a gente fala em avaliar os impactos do nosso consumo, é isso. É a gente pensar. Poxa, se eu consumir esse produto aqui, qual será o impacto que ele vai causar depois no meio ambiente? Será que eu posso substituir isso por uma outra coisa? Então, isso é que é avaliar os impactos dele. Terceiro princípio. Consumir apenas o necessário. Vamos pegar o exemplo de Lara. Lara tem um telefone que está em bom estado, só que ela quer comprar um outro só porque esse outro é mais moderno, foi lançado esse ano. Mas, será que ela precisa fazer isso? A gente sabe que não. Ele está cumprindo a função, então não tem por que substituir por outro. Então, isso que é o ideal. Ah, sou apaixonada por, sei lá, por bolsa. Não vejo a bolsa que eu quero comprar. Já estou lá com 400 bolsas no armário. Será que eu preciso comprar mais uma, gente? Não preciso, né? Eu já tenho aquele produto. Então, não precisa ir comprar mais um para simplesmente deixar lá. A gente não tem nem tempo para usar tantos produtos assim. Então, a gente tem que pensar nisso. Consumir somente aquilo que a gente realmente precisa. Quarto princípio. Reutilizar produtos e as embalagens. Vamos pegar aquele da embalagem de vidro. Então, comprou algum produto que veio no embalagem de vidro, reutiliza, dá uma nova utilidade para ele. Então, isso é interessante. Quinto princípio. Separar o lixo. Por quê? O ideal seria que em casa a gente praticasse o que a gente chama de coleta seletiva. Que é simplesmente separar o lixo de acordo com a origem do material. Então, separar o vidro, separar o plástico, separar aquele lixo orgânico. Isso é o interessante. Porque assim a gente favorece até a reutilização, a reciclagem daquele material. Então, se o material chega ali separadinho, o plástico está separado, as garrafas PET, os materiais de vidro, a gente facilita esse processo. A gente não contamina todo o material, a gente favorece a reciclagem desses materiais. Só que aí vocês podem estar se questionando a PRO, mas aqui na cidade a gente não tem coleta seletiva. Realmente, a gente não tem. Em algumas cidades a gente tem, os caminhões passam e eles pegam esse lixo separado. E quando chega lá no lixão, no lugar onde eles descartam esse lixo, ao invés de ser no lixão, eles vão para as cooperativas. Aquele plástico que foi separado, aquele vidro que foi separado, o alumínio que foi separado, vai para as cooperativas e lá eles reciclam. E o que não serve mais vai para o aterro sanitário. O caso dos papéis higiênicos, que não pode ser reciclado, obviamente, é o resto de alimentos. Tudo isso vai acabar no aterro sanitário. Aqui na nossa cidade a gente não tem isso. Porém, a gente sabe que tem muitas pessoas que passam na nossa porta e elas ficam, muitas vezes, mexendo ali no lixo, justamente separando o que é que vai ter ali de material que pode ser utilizado na reciclagem. Papelão, vidro, lata de alumínio, garrafas de plástico. Então, se a gente, já no nosso dia a dia, faz essa separação, a gente auxilia também essas pessoas que acabam passando lá. E, de alguma forma, a gente está contribuindo, assim, para o menor impacto no ambiente possível. O sexto princípio que tem aí é usar o cartão de crédito de forma consciente. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo essa aula ainda não utilizam esse cartão de crédito. E o que é que usar o cartão de crédito de forma consciente tem a ver com o consumo sustentável? Consumo sustentável não está só relacionado aos impactos ambientais, está relacionado aos impactos na sociedade e aos impactos econômicos também. A gente está vivendo um momento aí, esse momento de pandemia, muitas famílias acabaram perdendo renda. E as que tinham cartão de crédito acabaram se endividando justamente porque elas precisavam fazer as compras de coisas básicas, como alimento, e não tiveram como pagar. Isso daí é uma situação atípica que algumas pessoas vivenciaram. Mas, no dia a dia, mesmo antes da pandemia, tinha muita gente, tem muita gente que utiliza um cartão de crédito como se fosse uma fonte de renda a mais. Usa aquele limite, sei lá, vamos dizer que uma pessoa tem um cartão de crédito que tem um limite de R$ 800, o salário dela é R$ 1.000. Se aquela pessoa, todo mês, gasta aqueles R$ 800, que é o limite do cartão de crédito, isso quer dizer que da renda dela, do salário dela, só vai sobrar R$ 200 para pagar as outras coisas. Como é que essa pessoa vai sobreviver com esses R$ 200, pagando água, luz, o aluguel de casa, muitas vezes? Então, não dá. A gente tem que ter consciência quando a gente utiliza esse cartão de crédito para a gente não comprometer toda a nossa renda com ele. Sétimo princípio, conhecer e valorizar as práticas de responsabilidade social das empresas. Hoje em dia, tem muitas empresas que já adotam práticas sustentáveis, seja trocar o tipo de embalagem, antes era embalagem de plástico, agora eles passaram a utilizar a embalagem de papel. Os canudos, que antes a gente utilizava, era muito comum ver canudos de plástico sendo utilizados em todas as lanchonetes. Hoje em dia, tem lanchonetes que têm canudos de papel e tem lanchonetes que elas ainda incentivam as pessoas a utilizarem o próprio canudo de alumínio. Você que tem seu canudo de alumínio, vai lá na lanchonete e diz que não quer o de plástico, você ainda ganha um desconto ali no seu consumo. Então, isso é legal. Até porque a gente incentivando essas práticas sustentáveis das empresas e valorizando essas empresas que fazem isso, a gente estimula as outras a também adotarem práticas mais sustentáveis. O oitavo princípio, não compre produtos piratas ou contrabandeados. Por quê, gente? Quando a gente compra um produto pirata ou contrabandeados, além de ser ilegal, isso é um crime, aquele produto ali, ele não passou pelas normas de segurança, ele não passou pela legislação que diz o que a gente precisa fazer para que a gente não gere tanto impacto no ambiente ao produzir aquele material. Então, ele não passou, ele foi produzido de forma ilegal, não seguiu nenhuma regra, nenhuma legislação. Então, quando a gente incentiva esse comércio de coisas piratas e contrabandeadas, a gente está como se fosse assim, dizendo que aquilo que aquela pessoa está fazendo é legal e ela pode continuar fazendo. E a gente tem que fazer justamente o contrário, tem que obrigar essas pessoas a andarem dentro da lei, a cumprirem essa legislação na produção desses materiais. O nono, contribua para a melhoria de produtos e serviços. É legal a gente sempre dar um feedback para as empresas. Muitas empresas têm no site um espaço onde a gente pode dar esses feedbacks, que é dizer as nossas impressões sobre aquele produto. Então, dar essas ideias, vocês poderiam reduzir o impacto ambiental, substituindo essa embalagem por uma outra coisa. Então, a gente, dessa forma, a gente está contribuindo para a melhoria daquele serviço ou daquele produto que a gente está consumindo. O décimo, divulgue consumo sustentável. É isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês e que eu espero que vocês façam com a família de vocês, com os amigos de vocês. A gente precisa falar sobre consumo sustentável, incentivar as pessoas a praticarem ele. O décimo primeiro, que é cobrar dos políticos. A gente precisa, eu sei que muitos de vocês aí ainda não votam, mas quando a gente vota numa pessoa, a gente está colocando toda a nossa confiança em cima do trabalho dela. E é nosso dever também, depois que ela foi eleita, cobrar dela, cobrar que tenha legislação para garantir que as empresas não agridam tanto o meio ambiente, cobrar que tenha legislação que obrigue as empresas a fazer o que a gente chama de consumo consciente. Isso também é nosso dever. A gente precisa cobrar dessas pessoas, porque, afinal, são essas pessoas que estão representando a gente lá nessas esferas, tanto do municipal, estadual, quanto do governo federal. E o último princípio é refletir sobre os nossos valores. A gente precisa refletir sobre as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Tem muitas coisas que a gente sempre fez e tem uma certa resistência a mudar. Então, a gente precisa refletir sobre essas nossas práticas e mudar sempre que for possível. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse consumo consciente com esse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, presta atenção aí do outro lado. Eu sei que vocês vão se identificar com muita coisa aí e vão ter muitas ideias também. Sistema Secred apresenta Família Souza e o Consumo Consciente. Você sabe como são os adolescentes de hoje em dia. Estão sempre por dentro de tudo. Com o Bruno, não é diferente. Um dia desses, pesquisando sobre qual faculdade escolher, ele se identificou com o curso de Engenharia Ambiental. E algo chamou a sua atenção, o impacto que o consumo desenfreado causa na vida das pessoas e do planeta. Curioso, ele resolveu ir mais a fundo no assunto e se deu conta de que se continuarmos no atual padrão de consumo, em menos de 50 anos, serão necessários dois planetas Terra para suprir nossas necessidades básicas. Assim, ficou claro para o Bruno que todos deveriam consumir com mais responsabilidade. Afinal, muitos recursos naturais são gastos para se fabricar um produto. Além disso, investimos nosso dinheiro para comprar algo. E no fim, quando não formos mais usar, qual será o seu destino? Com isso em mente, o Bruno resolveu agir. No almoço de domingo com a família, ele compartilhou tudo o que aprendeu e propôs um desafio. Vamos repensar os hábitos diários de consumo. E a família não perdeu tempo. No dia seguinte, ao fazer as compras da semana, a dona Ângela só colocou no carrinho do mercado o que a família realmente precisava. A tia Simone também se conscientizou e começou a valorizar o consumo de orgânicos, que além do bem para a saúde, eram cultivados por produtores locais que respeitavam o meio ambiente e geravam ganhos para a comunidade. Seu Antônio ainda aproveitou para levar o exemplo da sua família para o trabalho. Com pequenas atitudes, incentivou todos os colegas a avaliarem o impacto que Mido causava em nossas vidas. Com toda a família conscientizada, algo muito bom aconteceu. Sobrou dinheiro no orçamento mensal. Sabe o que o seu Antônio fez? Destinou parte para a sua aplicação na cooperativa. Ah, ele também comprou a bicicleta que o Bruno tanto queria. Consumir sem exageros muda o mundo para melhor. E a família Souza foi prova disso. Assuma essa responsabilidade você também. Juntos, podemos cuidar da natureza, do bolso e ainda construir um futuro mais sustentável para todos. A gente viu aí de favor, muito prática, né? Como é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para economizar. E pegando esse exemplo aí da mãe do Bruno, que foi no mercado e colocou no carrinho só as coisas que realmente necessitavam, A gente está vivendo um momento, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acredito que sim, que vocês devem ver os pais de vocês chegando em casa dizendo que cada vez que vai no mercado está tudo muito mais caro. Principalmente quando a gente fala de proteína, a carne está muito cara. Então, o que é que a gente precisa fazer nesse sentido? Se eu sei que a carne está muito cara, a gente tenta substituir por uma coisa que tenha os mesmos nutrientes que ela. Substituir por uma carne de frango, que é mais barata, substituir pelo peixe, substituir pelo ovo. A mesma coisa vale para as frutas. Cada fruta tem sua época, né? Não está na estação quando não tem aquela fruta, né? As frutas são por estações. Então, se eu sei que tem frutas, por exemplo, vamos dizer, ah, sei lá, o morango, que é uma fruta que é muito cara. Eu queria muito comer morango, só que não está na estação do morango, ele está muito caro. Então, o que é que eu posso fazer? Vou lá e comprar uva. Talvez está na estação de uva, ela é mais barata, e está mais barata que morango, eu posso substituir. Ou então, gente, tem frutas aqui do nosso estado e também da nossa região nordeste que são mais comuns, né? Tipo, acerola, essas coisas, são frutas que são mais baratas. Então, incentivar, já que está muito caro hoje tal coisa, vamos pegar uma outra que seja mais barata. Porque a gente tem que ter essas estratégias para economizar mesmo e para a gente garantir que a gente tenha aquele alimento, que é muito importante para a gente. Então, eu trouxe para vocês aqui, nesse exemplo, algumas práticas sustentáveis que a gente já conversou hoje. que é optar sempre pelo consumo de produtos biodegradáveis, sempre que for possível, claro, né, gente? Porque a gente sabe que ainda é tudo muito caro, mas sempre que for possível, a gente optar por produtos biodegradáveis. Um jeito muito simples é aquele que eu falei antes, né? Ao invés de pegar a sacolinha de plástico do mercado, pedir a eles a caixa de papelão para a gente colocar esses produtos. Comprar em brechó. Hoje em dia está até na moda comprar em brechó. O que é esse brechó? São aquelas lojas que têm produtos que eles já foram usados. A gente encontra tudo em brechó. Bolsa, sapato, outros acessórios, né? Tipo cinto, roupas principalmente. Então, hoje em dia, é muito sustentável comprar em brechó. A gente encontra ali produtos que são bons, que estão em ótimo estado, que podem ser tranquilamente usados de novo pela gente. E a gente não está comprando um produto novo que gastou recursos da natureza para ser produzido. A gente está reutilizando aquele produto que já existe. Então, isso é uma prática muito legal. Utilizar meios de transporte mais sustentáveis, sempre que possível, optar por andar a pé ou andar de bicicleta, porque os combustíveis, principalmente os fósseis, tipo a gasolina, o óleo diesel, eles agridem muito o meio ambiente. E praticar a coleta seletiva que a gente já falou, que é fazer essa separação do lixo da nossa casa. agora, eu trouxe esse videozinho para exemplificar para vocês. Presta atenção aí no que é que acontece nele. Vamos lá. Então, a pessoa encontrou, estava andando ali pela floresta, encontrou um lugar todo sujo, cheio de lixo. Então, ela se perguntou o que é que eu posso fazer para mudar isso? Então, aí apareceram as lixeiras coloridinhas, que são as da coleta seletiva. E ele foi lá e separou esse lixo e o ambiente ficou lindo de novo para a gente poder utilizar. Então, aí é só um jeitinho bem simples para a gente entender que uma pequena atitude nossa pode fazer toda a diferença nesse ambiente. E agora chegou a hora da nossa atividade. Para vocês terem acesso a ela, vocês podem apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na tela ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou clicar aqui só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Quando vocês clicarem aí no link ou então apontarem a câmera para o QR Code, vocês vão ser direcionados para essa página daqui. É só colocar o nome de vocês. Podem colocar o nome da escola que vai ser legal saber de onde é que vocês estão falando aí do outro lado. E clicar em começar. Clica aqui no Start de novo. Vai começar esse joguinho aqui. Aqui embaixo vai ter uma pergunta ou uma afirmação e a gente vai ter que encontrar a resposta. Cada casinha dessa é uma resposta possível. A gente é esse bonequinho vermelho. A gente tem que chegar na casinha certa e não pode deixar esses monstrinhos encostarem na gente. Ai meu Deus, já era para mim. Um já me matou, já era. Vou tentar de novo. Vamos lá. É considerada uma prática sustentável. Vamos lá. Eu quero ir para aquela casinha de cima, bem rápido, correndo deles. Comprar tudo o que deseja. É sustentável? Não é. Fechou a casinha. Ai meu Deus. Vamos lá procurar a resposta. Um ostinho está vindo atrás de mim. Vamos lá aqui. Utilizar desodorantes e outros produtos aerossóis. Vamos ver se é. Também não é a caixinha certa. Vamos procurar essa casinha. Minha vida já acabara. Já era para mim. Mas eu sei que vocês aí do outro lado vão conseguir ter um resultado melhor que o meu, né? Porque vocês prestaram atenção na nossa aula de hoje. E se vocês quiserem ver a colocação de vocês e dos outros colegas, é só clicar aqui, ó, nessa primeira opção que ele dá o ranking para vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje que tenham se divertido aí com o joguinho. E agora chegou a nossa hora de botar em prática tudo o que a gente aprendeu. E aí? Partiu mudar o mundo agora? Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Mas a gente se vê em breve na nossa próxima aula que vocês sabem. E eu vou estar aqui morrendo saudade de vocês. Mas muito em breve a gente se vê de novo. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.